A célula é importante porque a célula me nutre diariamente para viver. É um momento também de união. O combustível é a célula para mim, sempre fortalecendo cada dia mais e mais. Eu precisava de pessoas que me acolhessem e mostrassem o amor de Deus. A gente tem mais intimidade com as pessoas e o que era o que Jesus fazia com os discípulos dele. Foi através da célula que eu me integrei realmente na igreja. Junta as duas melhores coisas. Família, eles são meus amigos, primeiro eu vou. E Deus. É a igreja. Um avivamento. Deus mudou. Muita coisa, meu temperamento, a forma que eu via as outras pessoas. Eu comecei a querer trazer mais pessoas para a célula. Minha relação com meus pais. Me aproxima mais, cada vez mais, daquilo que eu estou buscando no Senhor. Antes, em casa, assim, eu era meio largada, eu não fazia nada, não gostava de fazer nada. Assim, hoje em dia eu ajudo mais minha mãe, cuido dos meus irmãos. Muito melhor depois da célula. Antes eu não tinha amigas que tinham esse mesmo amor por Jesus. É muito bom, sabe, compartilhar isso com elas. Uma renovação espiritual da minha vida pessoal. Isso fez toda a diferença. Minha convivência com os meus filhos, minha vida com o meu marido, minha profissão, minha personalidade, minha forma de encarar a vida. Acho que eu sou outra pessoa. Porque estar numa célula... É essencial estar numa célula. É um dos poucos lugares que a gente consegue falar tudo o que a gente está sentindo e alguém entender e alguém ajudar a gente. Para estar em comunhão com pessoas que são como você. Ele mesmo disse, onde a gente se une em nome dele, ele está fraco a gente. Eu resisti para entrar numa célula. Através da célula, Deus me mostrou que ele quer ser meu pai, sabe? E você é importante e que tem gente orando por você. Eu senti, assim, um cômodo do Espírito Santo. Eu falei, não, é agora, eu tenho que me render e tenho que ir. E foi muito bom, tem sido muito bom. Não me arrependo. Ela te fortalece para a crença, para a fé. Porque quando a gente, pelo menos eu, quando a gente começa, a gente começa muito cheio de dúvidas. Assim, não dúvidas da palavra, mas dúvidas de como se posicionar. E a célula tem essa função de te... E aí ela vai, é o maná, né? É todo dia, ela vai fazendo parte do teu dia. E uma palavra? Aconchego. Vida com Deus. Amizade. União. Alegria. Comunhão. Amor. Cuidado. Família. Família. Ah, é maravilhoso. A gente teve uma experiência muito marcante na nossa célula. Foi um dia de um amigo e que nenhuma amiga apareceu na nossa célula e a gente ficou muito frustrada. Várias ocasiões eu me senti amparado espiritualmente pela intercessão dos irmãos. Meus pais tinham brigado, estavam pensando em se divorciar. E eu cheguei na célula, assim, muito triste, muito abatida. Mas eu nunca demonstrei isso pra ninguém, sabe? Eu nunca demonstrei a minha tristeza pra ninguém. E as pessoas que estavam em volta nunca imaginariam o quanto que eu sofria, sabe? Com a minha irmã pequena. E elas me acolheram, elas me ouviram, me abraçaram, oraram por mim. Isso foi muito importante pra mim. A da Luciana pra mim é a mais marcante porque a gente fez uma reunião de oração, né? A célula tava toda presente na véspera do transplante dela. Na hora que ela ia pro segundo transplante, que era, tipo, uma última tentativa. Teve uma célula que marcou muito que tava... Meus pais, a gente brigou e aí a gente falou sobre a família. Foi muito legal. Teve uma vez que eu tava numa semana meio bad por causa que já tinha terminado o acampamento. E aí na sexta-feira eu tava com as meninas e a gente passou o tempo todo rindo e se divertindo. E foi muito legal. Muito bom. Mas na realidade, isso foi uma benção do Senhor nas nossas vidas porque o Senhor queria tratar de nós. E nessa célula, todas nós acabamos confessando o pecado uma pras outras. E era uma coisa que eu, por mais que eu tinha crescido em lar cristão, sempre evangélica e tal, eu achava que você confessando pra Deus, pronto, já tava perdoada. E, obviamente, você tá perdoando quando você confessa pra Deus, mas, de fato, a palavra diz que é pra você ser curado. E todas nós começamos a confessar pecados umas pras outras. Foi uma experiência tremenda. E muitas pessoas começaram, inclusive, a ouvir barulhos, assim, de cadeiras quebrando, pratos quebrando. Quando isso tava acontecendo e nada aconteceu. Nós realmente vimos que Deus tava quebrando cadeias. Tava quebrando cadeias na nossa célula. Foi uma experiência muito marcante. Deus realmente curou muitas com várias questões. E foi um dia marcante. E se a gente não estivesse na célula, isso não teria acontecido. E isso fez toda a diferença. Em situações, assim, realmente, praticamente cruciais. No dia seguinte, a médica falou, não sei o que houve, mas você produziu um milhão de células a mais do que era necessário. Logo depois, meus pais vieram pra igreja, se converteram e hoje estão batizados e felizes. Eu quero levar todo mundo pra minha célula. Todo mundo quero levar. Todas as minhas amigas. A Maria Luísa, a Maria Ana e a Sofia. Uma grande amiga. A minha irmã. Amigos antigos. A minha melhor amiga, carinho. Tenho um amigo da minha turma. Tantas pessoas que eu nem sei por onde começar. Parentes. Ainda não se entregaram a sua vida ao Senhor. Um amigo meu de infância, Igor, que já estou quase lá. Se Deus quiser, semana que vem ele tá lá com a gente. Se possível, eu monto. Minha turma inteira.